Vemos XJs 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 Vamos lá. 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 Salope, chum. Vamos lá. Asceleradinha básica, básica, básica para vocês. Como sacar dinheiro sem cartão? Serviços... Não, caralho. Não, caralho. Coloque sua mão. Coloca sua mão direito não, filha da puta. Detesta a máquina aqui. Escolha o valor. Digite sua senha. E ranque seu dinheiro. E receba uma mensagem no celular. Isso aí. Isso aí. Formando que você sacou 100 reais. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bye.